Eu não preciso falar que eles vão no baile das marinhas. Ai, eu não tô aguentando. Oiê, bebês da minha vida. Deixa eu fechar essa janela aqui. Gente, finalmente um videozinho novo aqui, um vlog nesse canal, né, que tá faltando. O que acontece? Hoje é quinta-feira, graças a Deus. Apesar de que esse fim de semana vai ser abadalado, vai ser agitado. Eu tô, assim, na verdade, essa semana completamente louca da vida. Fazendo um milhão de coisas, resolvendo um monte de coisa de empresa, resolvendo um monte de coisa de TCC. Pra quem não sabe, eu faço publicidade de propaganda, tô no sétimo semestre, no próximo eu já me formo. E eu já comecei o TCC, então, assim, ai que saco esse WhatsApp. Tá nessa fase louca aí do TCC e que todo mundo sabe como que é. Essa semana eu fiquei imersa nisso, tipo, literalmente. E tô assim, ó, o caco do bagaço, entendeu? Mas tá tudo bem. Eu também tô fazendo dieta essa semana, esses dias. Hoje é dia 29 de agosto e são 4 da tarde. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo. E eu tô fazendo dieta, tô comendo bem, não comi besteira nenhum desses dias e etc. E eu não tô tendo tanta fome, é muito louco isso, mas é real. Mas, por conta dessa correria, que eu tô o dia inteiro digitando e digitando e digitando coisas de TCC, trabalhos e da faculdade, eu não comi. Então, eu preciso comer, eu preciso lavar a louça, a casa tá uma bagunça, o Louie tá sujíssimo, ele precisa de banho. Olha isso aqui, gente. Eu consegui levar ele pra passear um pouco hoje, mas olha as patinhas. Porque eu realmente não tive tempo de nada essa semana. Então, assim, amanhã vou levar ele pra tomar banho, tudo bonitinho. Eu descongelei carne moída pra comer. Aí eu vou fazer uns ovinhos, eu tô comendo ovo todos os dias. Gente, hoje minha comida foi isso aqui. E um suquinho de uva. Mas tudo bem, olha a louça. Precisa ser urgentemente lavada e tomei café também. E aí, o que eu vou fazer? Ovo, que eu tô comendo todos os dias. Inclusive, essa geladeira precisa ser urgentemente arrumada, porque o negócio tá complicado. Então, eu vou comer ovinho de codorna com carne moída. Eu queria comer mais coisa, tô descongelando o frango também pra fazer à noite ou pra deixar pra amanhã. E eu tenho comido batata doce todos os dias. Isso é o meu almoço, viu? Batata doce com ovo. Mas eu não queria fazer batata doce de novo. Só pra vocês terem noção, olha quantas abas tem abertas. Isso aqui me dá pânico, isso me dá pânico, me dá desespero. Mas é tudo fonte das coisas que eu escrevi no TCC, que eu preciso deixar lá. Então tá complicado. Então aqui estão meus livros, as coisas que eu tava lendo, estudando. Louie tá aqui, ó. E olha a bagunça da casa. Tá tenso, tá tenso. Oi. De onde que é? Ah, tá bom, vou buscar. Obrigada. Só hoje eu já desci na portaria umas 37 vezes, mas tudo bem. Nossa. Gente, eu deixei a câmera gravando. Chocada. Juro por Deus, que acho que é a quinta vez real que eu desço hoje. O porteiro já não deve me aguentar. Uhul, eu amo. Enquanto meu ovo não ficar pronto, eu vou fazer uma misturinha aqui que veio da minha cabeça. Eu já vim em algum lugar, mas veio da minha cabeça. Que é um pouco de álcool. Não sei a quantidade, gente. Tô chutando. E aí eu vou pôr amaciante e água. Eu acho... Não sei se eu tô louca, que isso aqui pode espirrar tipo em travesseiro, essas coisas, sabe? O álcool limpa e o amaciante dá cheiro. Então não pode dar muito errado, eu acho. E eu vou pôr um pouco de água pra diluir. Eu uso downy. Tem vários. Cada um é cada um aqui. Que é bem cheiroso. Ó, ficou assim. Eu vou pôr um pouco de água. Uma mistura, gente. Uma gororova, literalmente, da minha cabeça. Agora eu vou espirrar pra ver se deu certo. Vamos ver. Acho que tá muito grosso ainda. É. Eu não sei se tá dando certo. Gente, que merda que eu fiz. Real. Finalmente! Coloquei um queijinho. E agora eu vou comer. Agora eu vou tomar meu cafezinho na minha sacada barulhenta. Os dias que eu tô com muita vontade de chocolate, eu gosto desse aqui da Lina, gente. Isso parece Hershey's. É muito bom. Eu como no máximo dois quadradinhos e mara. Tomei um banho. Parece que eu tô meio manchada, mas tudo bem. Agora eu tô pronta pra ir pra faculdade. Aquela luz, gente. A principal do apartamento queimou. Então, assim. Essa é a única luz que temos. Vou arrumar essa bagunça aqui. Guardar meu computador que eu vou levar. Caneta. Dar uma leve arrumada nisso. E partir que eu já tô atrasada. Música... 20 pra meia-noite. Cheguei na faculdade. Agora vou lavar a louça. Tirar essa máquina do café. Ela fica aqui, gente. Porque a única tomada 220 é lá dentro. Lá embaixo da pia. Então, como eu tava muito café no dia, eu acabo deixando... Eu acabo deixando ela aqui mesmo. Mas as minhas cápsulas acabaram. Eu preciso comprar mais. Então eu vou tirar ela daqui pra eu poder lavar a louça também, né? Bora guardar isso tudo que tem aqui e lavar o restante. Vou pôr uma musiquinha. Pôr uma vibes mais de boa, assim. Tô precisando relaxar que tá osso. Música... Música... E na casa do meu pai, de dieta. Aí ó, ganhei ovo e batata doce. Batata doce e hambúrguer no forno. Eu não vou comer, mas eu queria. E salada. E salada, mano. Eu amo isso aqui. Eu amo, mano. Tô a mãe graça que... E como é que chama? Hoje a gente vai conhecer a Laurinha. Ela é amiga dos meninos? Depois eu mostro. Tô a mãe. Tô ótimo. A Márcia colocou orégano, sal e azeite. Isso daí, né? Bom, hein? Hello, bebês. Nem falei com vocês hoje, né? De manhã, me desculpem. Hoje eu fui almoçar na casa do meu pai e a gente passou pra conhecer a Laurinha. Que eu falei que eu ia contar depois pra vocês. Eu ainda vou contar tudo sobre ela. Uma criança muito especial que eu quero conversar com vocês. Mas eu quero falar, explicar bonitinho quando eu puder gravar com ela. Então, não consegui hoje, mas outro dia a gente vai marcar pra isso. Enfim, sexta-feira. Agora eu acabei de parar aqui no shopping, que eu vou ver uma roupa. Não sei, deu a louca. E hoje tem Fantasma da Ópera. Não sei se vocês lembram, mas no vlog que eu vou deixar aqui nos cards. Eu dei pra mãe da Catarina de presente, porque hoje é aniversário dela. Então, hoje tem Fantasma da Ópera. Aí depois tem Baile das Marinheiras. E aí amanhã a gente vai viajar pra Marília. Tem o Baile das Sereias por lá. Vamos ficar lá. Então vai ser um fim de semana bem badalado, literalmente. Então, bora pro shopping. Let's go. Vim aqui na C&A, peguei várias coisas. Pantacor, umas coisas mostradas que eu tava pensando de montar uns looks. Calça jeans, essa é mom jeans. Vamos ver. Gente, hoje eu achei que eu emagreci. Ó, dessa semana até minha bunda tá sumindo. O que vocês acham? Comentem. Tchau. 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 Gente, tomei um banho correndo. Minha casa tá um caos. O chão cheio de talco. Porque eu uso talco, sou um bebê. E agora eu vou me maquiar. Já me troquei, mas ainda não sei se é essa roupa que eu vou. E é isso. Tô, tipo, muito atrasada. Gente, saímos do Fantasma da Ópera. É, eu preciso falar que eles vão no Baile das Marinhas. Ai, eu não tô aguentando. Gente, tá pensando mais no vlog pro canal. Ai, sério. Eu tô um pouco assustada, mas vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. O que você acha disso? Tá feliz? Leonardo. Eu tô achando o máximo isso, gente. O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Família Alexandre representando. Essa parte doパ paralisia. Gente, bom dia Mentira, porque eu não dormi Então pra mim é o mesmo dia que ontem Mas tudo bem, estamos indo pra Marília Umas 37 horas de viagem Enfim, estamos indo O Louie está indo também Passaram o que? 2 horas? 4 horas Até que eu dormi bastante Passou 1 hora e 40 São acho que quase 5 horas de viagem Mas tudo bem, Marília, muito amor Viu por vocês Estou destruída Mas quando a gente chegar Eu falo mais com vocês Paramos pra comer Ai, não dá Minha vida inteirinha Tô gatinha Grava com o vlog Chegamos, galera Caralho, amiga Ah, que rápido Mostra o que tem na cama Ela já veio com a cama Na cabeça da gente Gente, a única reclamação Que eu tenho a fazer Ah, mas dá pra jantar as camas É que é tudo solteiro Né, porque A minha energia separada Agora Mas pode ser Faz tempo que a gente não dorme junto Ah, pronto Temo mais eu, minha filha Que eu não dormo de coxinha Ok Vida, eu vou colocar aqui Minha, é calor? Liga esse ar aqui Meu amor de Deus Olha quem vai fazer xixi aqui, gordo Quem que faz xixizinho aqui Mostra a palmação Xixizinho Faz xixizinho Ih, você deixou lá, né Um negocinho de água O carro Eu trouxe até essa coisa Agora a gente vai dormir Porque estamos muito cansadas Depois de 6 horas de viagem Eu tô derrotada Não sei vocês Tá cansada? E é isso Beijinho e até jojá Gente, a tour pro Lou entrar no quarto Porque a gente precisa jantar E ele não entra Ai meu Deus E tadinho Ih, bebeixinho Ó, latidinho Ó, calma Ué Temos uma presença ilustre Que acabou de chegar Tá louca Gente Tudo louca É, amiga Tudo louca Eu acho que eu ainda tô bebendo Você não vai arrepender Você se arrependeu, amiga Não tem nem nada O que que essa cara tá parecendo aqui? Vou tirar a bocina de baixo Vem aqui mostrar o seu Sua aquisição Com o cupom Gabi Morbal Por favor Gente, olha isso Que maravilha É amiga da Catarina Nem usa meu cupom Ai, a gente vai comer agora Elas vão comer tudo o hambúrguer E eu vou comer o que? Planta Ai o meu O meu é essa planta, né? Obrigada. Ah, mas veio carne com queijo, né? Mas é o alcação. Que delícia! Ai, muito cheddar, tá me enjoando. O que que tá acontecendo, tá isso? Amiga, tem muito cheddar aqui, tô tirando, tá vendo? Tá me enjoando. Gente, tô pronta, tô aqui numa luz muito maravilhosa. Thaís tá ali, Natália tá ali, vocês estão on? Online, gente! Thaís tá online, manda uns beijos na boca, né, Thaís? Sonho! Eu vou mostrar, se você beijar eu posso mostrar? Pode. Tá bom. Ai! Foi o auge do vlog. Bebê tá pronta, ó, de coturno bem. Bem sapatão hoje. Bem sapatão hoje. Nathália tá bem princesa, eu diria, de rosa. E eu, gente, eu não sei o que eu tô. Também amei, amiga. Essa bunda é gotosa. As minhas tetas, se eu levantar o braço aparece. Porque esse bora aqui é da Júlia. Júlia! Levanta! Júlia tá comigo aqui, viu? Júlia tá ficando gata, hein? Júlia tá ficando gata. Júlia tá ficando gata. Deixa essa. Gostou e quer mais de novo. E ela aceitou e gostou e gostou e gostou. E aí, Jaycast, Thaís Ribeiro, Gabi Boré, gente, só tenho a agradecer a todo mundo que tá aqui e vamos fazer essa voz ser foda. É isso, tamo junto! Vem, 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 vem. Nathália, deixa aí, por favor, vou. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai lá, pão. Vem. Acabou de acordar destruída E tá dançando Que nem uma louca É na hora de descansar, né? Segundo Gente, nem dei tchau Nem nada pra vocês ontem, domingo Porque o que aconteceu? Fala o que aconteceu Não, a gente pegou 50 horas Quantas horas? 6 horas 6 horas pra voltar pra São Paulo Eu dormi, acordei umas 30 vezes no carro Não dormi, né? A Catarina tava dirigindo Ainda bem que ela não dormiu Mas, gente, que inferno Que inferno que foi voltar Porém, Marília foi incrível Então, gente, queria agradecer O que que acontece, Louie? O que que acontece? Tá precisando de alguma coisa? Marília foi incrível Muita gente, só tem a agradecer Sim, amei E é isso, gente Ai, deixa eu mostrar rapidinho Que eu não mostrei minhas comprinhas Daquele dia, né? Da C&A e etc Mas eu comprei essa blusinha aqui De frio As coisas de frio Tão tudo em promoção nas lojas Então é o momento de você Tá indo gastar seu dinheiro Comprei uma verde dessa Ai, ó Caiu, caceta Essa é a verdinha Meio vovozinha Que eu amo E ela foi R$49,99 E a que eu tô Foi R$59,99 Caguei minha sua marcelha, galera Caramba, hein, meu Caramba Vai dar tudo certo Comprei calcinha Na Intimissimi Comprei essa blusinha Na C&A Não sei o que que me deu Que agora eu quero tudo mostarda Ela é estranha Mas meu corpo Ela ficou bem bonitinha Comprei uma meia LGBT Que eu queria há muito tempo Essa sainha rosa Eu ia comprar o conjunto Que eu cheguei a mostrar pra vocês Mas eu achei que a jaqueta Era muito estranha Comprei esta calça Que eu mostrei também Que eu espero muito Que eu consiga usar E além disso Eu comprei um body Que é aquele body Que eu tava usando Que eu fui na sexta-feira Que eu já tinha esse body E aí eu perdi E eu sentia muita falta dele Então eu acabei comprando o outro E é isso Gastei dinheiro que eu tinha Que eu não tinha, né Acho que eu dei uma Bela exagerada Mas é isso, gente Deixa o like aí Nesse vídeo Se você gostou desse vlog Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Quer falar alguma coisa? Caguei na sobrancelha Caguei na sobrancelha Quem que você cagou? Aqui, ó Eu tirei o pelo errado E é isso Um beijo E até o próximo Tchau